DJ Taz e MC Melk tem que aceitar É isso aí meu DJ Em nome de Zinho Alto Som Quais uma gravação do CD ao vivo com qualidade DJ Taz e MC Melk CD ao vivo Palio Bala de Prata Vamos aproveitar o Juan Sua esposa Eliana Somos todos misturados Alô Wesley da VN Vamos junto e misturaram Soltas em geral Alô Wesley Alô Wesley da VN Alô Wesley da VN Alô Wesley da VN Alô Wesley da VN Soltas! Regravações aí da Alvivo Palho. Fala de Prata. Por aqui da Bozinha. Sebel, DJ Tais. Faz o Cine com Qualidade. Alô, Gia Tulsão! Alô, Gia Tulsão! Alô, Gia Tulsão! Alô, Gia Tulsão! E um forte abraço à sua esposa, Eliana. Alô, Gia Tulsão! Vamos juntos e misturados! Alô, patrô Eliana! E seu filho, Gia Tulsão! Alô, Pietro! Alô, Pietro! Vamos juntos, hein? Alô, boa! Sim, Brata! Bora, Silva! Toca no 2! Saúde! Vigas de Molaça! Vigas de Molaça! Aqui ao vivo, hein, vai! Gia Tulsão! Bora, Silva! Baláça com a Cis, hein! O Brasil, a voz do Vincibel, DJ Tais. Segue a Bíblia! Eu boto forte abraço, pra ele não se esqueça Alô, Eduardo, ele trabalha com essas Dela área, vem cuscir, pode encercar O SKVM, soltas, pode colar Isso aqui é diversão, é zaração Balazzo e prata, tá tocando de noção Quando os teus are rolling down Like a river, to the ocean And there's no one else around No question, my emotions Every time, me and so on Olá, Zasco, Rafael, da carreira, mal-friada Alô, mal-friada Esse é o CD ao vivo, você conseguiu balançar Falho, bala de prata Por aqui na voz de vinte e vinte e tais Bala de prata I'll be there, I'll be there, I'll be there for you Vigou seja assim I'll be there, I'll be there, I'll be there for you I'll be there, I'll be there for you É DJ Tais, emissível, que bosta do aranhão When your heart can use your brain And it's to broken, to be open I'll be patient, I'll wait Until you're ready, to be open Everybody needs somebody And you got me You know that I know that you know that I'm free For the love and love Give you mine if your heart can't grow By your side when you roll a lot Gimautosom.com.br I'll be there, I'll be there, I'll be there for you Quero viazinho Nicolas e Zé Abana Cidinha tô na área Alô Rafael, carreirinha mal criada Lula Lolita, tu és bonita Lula Lolita, tu és bonita Lula Lolita, tu és bonita Xinhão do sol Quero via Vigou seja assim Vigou seja assim Cidinha ao vivo Tua na área Olha só Bola de brasa Vai toca DJ 2 Vai sim Isso sim, bai Aí toca E olha só Lula, 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 tu és morrer Alô, Sandilo, rito igualável Alô, Everton, com atração Alô, Lula, na pique Sabari Tô loucou até, velho E vocês veem agora Por aqui a dimensão Alô, Everton, com atração Cedão vivo Palho Bala de prata Por aqui na voz de Miss Melco Alô, Rô, Pietro Bora, se abraça, hein, meu rei E esse é o palha que vai estar na rapaz Bala de prata Alô, parceiro, voa E sua esposa é Liana Bora mexer no Tô Asaceli Quero ouvir Se livra o moleque Tô na área Vigo a ser de bala de fratel É o CD que vai chorar Em Miss Melco De detalhes Soca E essa coisa boa Lula, Lulita Dá-me o amor Lula, Lulita Lula, Lulita Ginhaldossom Ginhaldossom .com .br E esse aí, moça Me complace amarte Disfruto acariciarte E ponerte a mim E os bailares E desde o Zinho Alton .com 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 Jogar-te onde sou, perder contigo o meu tempo Jogar-te o segredo, ligar-te os momentos Abraçar-te, esperar-te a verte, tenerte a paciência Tu louco é minha ciência Abraçar-te, esperar-te a verte, tenerte a paciência Tu louco é minha ciência Imaginando, escuta a barata, pode dançar com a bala de prata Eu fui na festa, curtir o pancadão Escuteu som, bala de prata, toca de motão Sinto, admirar-te, cada movimento, vício que tenho O gusto, valorar-te, nunca olvidar-te, entregar-te meus tiempos Não te falharé, contigo eu quero enriquecer Cuidar-te um desço, perder contigo o tempo O guardar-te o segredo, te abraçar-te, esperar-te a volar-te O alozado, pagar-te do depósito, plano B Proprietário João O alozado, o guardar-te o segredo, cuidar-te os momentos Abraçar-te, esperar-te a ver, tenerte a paciência Tu louco é minha ciência Abraçar-te, esperar-te a ver, tenerte a paciência Uou, atração O melhor de volta, vem? Oh, 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 oh Bora, se você vai passar com a gente Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus Aula mecânica automotiva, ensino autocente, é lá o Marcelo Matheus CD ao vivo Palho Bola de prata DJ Dice, MC Belk Tua após a citação geral Bola de prata Olha as pilaça, pilaça Fica vozinho É diversão Bola de prata E toca de mandão DJ Dice, Tulao Cibete Que tá rimando MC Belk The clouds are starting to shine Getting a sweet silver line Because of you Bigotito e bola, Zano Essa é a exclusividade Você vê essa mulher aqui DJ Dice, MC Belk Pra arrepiar zero O vapor da firmeza é alto astral É DJ Dice, MC Belk Tá legal Essa é a melodia nossa, viu? Exclusividade DJ Dice, MC Belk Segue a mídia Hold on, head up, be strong Hold on, hold on Hold on until you hear them come Fale vir, fale vir Sou a saguji, fico a gente te balançar É DJ Dice Alô, bala de prata Seja o clima Não consigo te balançar Com a gente Por aqui Na voz E MC Belk Olha essa melodia Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Boa, abraço aí vai Vamos, o que é inspirado Música 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 E é DJ 2 MC Melk, na agitação, é gravação do CD ao vivo, pega a visão O clima é esse, DJ que tá tocando, eu sou o MC Melk e agora tô te agitando Bola essa 5G, CD ao vivo, olha o bala de braça, pro viatário, voa, esposa Eliana, alô, voa Pintro, voazinho Bola essa 5G, CD ao vivo, olha o bala de braça, pro viatário, voa Pintro, 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 voa Pintro Chegou, bala de braça Vou te mostrar que tu manda no momento, mas sim qualidade, é sucesso, vai Chama ela, bala de braça, valeu Watch too many But I got to hang on now Hang on, a capra Wanna fill those eggs Again and again Those times real happy Got to hang on for love Got to hang on E os melhores cederes, você escuta por lázinho, alto som, a página que tá fechada com O Oficial DJ Tazelizzebelki, vamos juntos! Tua, para relembrar! Tchau! 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 Rubanzaro, alto som, a câmera Mentalação, lápis e p моя Honora, óbora, CD ao vivo, Palio, Bala de Prata Alô, rua Olá, primeira-dama Eliana E seu filho, Juan Pedro 5 a 10 Toda a parada E eu tô curtindo Bala de Prata Alô, rua Eliana Rua, Pietro Vim com a Cs Olha só, pai Alô, Everton Churrou a bração Lolo, Lovic Foda, Lovic Todo domingo Por aqui é diversão Quando passa a oração O gol, atração Fico acertido, fácil zoar MC Melk Que passa a te dar E esse é o CD ao vivo Palio, Bala de Prata O campeonato Rua, sua esposa Eliana E seu filho, Juan Pedro Vamos tudo misturado O Rua, fila Voz Invisibel Que DJ tá aí O arrepiado Geral E as melhores qualidades Vocês escutam por aqui Invisibel DJ Vem pra cá Entra no clima Vou te animar Escuta só Pega a visão geral Bola de Prata Isso aqui é diversão Alô, Wesley Da BM Soltas Soltas em geral Alô, Eduardo Daí Tremboto peças Agora vai Saco de limbalo Eu não quero ver Igualmente é diversão Emisibel Que DJ tá Estabando de matão Igual a gente Escuta essa parada Escuta só Sem quem é ao vivo Palio, Bala de Prata Segão é diversão Prepare a geração Alô, Rua Aperta o dedo Deu em vão Como você tem a mais Eu não sei De onde De aster E me pergunte O único que sei Que quero con você Quedar-me contigo Hasta o amanecer Como você te chama Eu não sei De onde De aster E me pergunte O único que sei Que quero con você Xinyangusou.com.br Bora, se eu xin a ser Se eu xin a ser Eu não sei, de onde chegaste nem perguntar O único que sei que quero com você Quedame contigo até amanhã Eu não sei, de onde chegaste nem perguntar O único que sei que quero com você Quedar-me contigo até amanhã Eu não sei, de onde chegaste nem perguntar O único que eu amo, eu não sei De onde chegaste nem perguntar O único que sei que quero com você Quedame contigo até amanhã Vem com a gente agora Tô na parada O nome dela é Palio Bola de prata Isso é diversão Eu tô ligando Eu vou cozin Também bala de prata Pra poder Tocar assim Vem com a gente agora Eu vou cozinhar Eu vou cozinhar Eu vou cozinhar Eu vou cozinhar Seria ao vivo produzido pelo melhor DJ DJ Jazz Por aqui não há voz de mim Se vem alguém Alô, Zinho! Alô, Zinho! Bravo, Zinho, Zinho! A hétköznap állatját hagytam, hogy végleg rám rakják, kiépek az ajtón át, ez egy roskadóház, de a fényben ott vár. A bala? Góla? Az segítség! Thank you! Sebelvígó, támá paráda, isso é palho, bala de prátá. Tönezzem, úgyalvígó! carbán, sőbik, Sztyanák. Agora vai se agitar, fica sensível curtindo Balançando de bocão, isso é DJ Tati Balsan, Tô Badajão Elveshet néhámin, o cegi kísért, egy hang, egy né Ki voltam még gyermekként, hogy néz most rám Balanças fazota galera do Deporto Plano B Balanças fazota a Stanleyüm Júzre Bíjány, a Petrú Balanças nekmét átl romány Az a Petró Pátrói Eleába E Johho Petrú Alô, DJ Raim da Carrezinha, Praça Farra E Tucuruí, Pará Alô, Moçada do Pará Alô, Castelhal, vamos juntos também Alô, Ravanho da Carrezinha, Malcriana Alô, Osas também para os patrocinadores Alô, Wesley da BM, Soldas Soldas em geral Alô também, Eduardo Extra, Moto Peças Seu serviço, em geral, hein, velho Qualidade é com ele Extra, Moto Peças O Levaldo, bonitinho, velho Está na área Felipe, hein E você, inclusive, o nosso guacete Cedrão, Pigo Palio, Bala de Prata Por aqui, na voz de Miss Belk DJ Tais do Comando Aqui, onde tudo acontece O nosso melhor DJ Isso, Sebra, passou no CD Ao vivo Alô, Gozerro da Dorica Alô, Joanez A Boçada E Peraloba do Maranhão Alô, parceiro Juan Palio, Bala de Prata Alô, Juan Aperta Aperta Zinho 12 Eu fui pra festa Fui com o tiro Pancadão Tô pego palo Bala de Prata Pega a visão DJ tocou Galera, anil o geral MC Belk DJ Tá tocando de montão Bala DJ Vem com a gente Vem com o estilo E vem pra cá Tá garantindo E você vai conseguir Balançar com a gente Seria ao vivo Palio Bala de Prata Alô, Propertar Oi, sua esposa Eliana E seu filho Pietro Alô, Rob Pietro Alô, Jantelis Zorad Olá, Suti Balançar com a gente E aí, DJ Salve, Balançar No pole Vem assim Digo a gente agora Boa de Cega Olá Digo a gente Boa de colar DJ que tá tocando Bota o posse Abraço, meu irmão Alô, Uou Atração E aí DJ DJ Tão Ceguzinho Balançar com a gente De montão Tá aquele jeitinho Bora Sim, Taís Vai Vai Esse é o coelhinho Dos fluxo Tá Esse é o coelhinho É bom É só Quer ouvir Deixa fazer barulho Deixa barulhar A favela, caralho Pouca ideia com essas mina Pouco papo com essas putas Pouca ideia com essas mina Pouco papo com essas putas Mó satisfação Quando vem jogando a ponta Que satisfação Quando vem jogando a ponta Mó satisfação Quando vai jogando a ponta Eu recebi o meu E o Alosazio pra galera O depósito do plano B Alô, com a abertura e o tio Bora virar a voz Início meu, vem Um, dois, três, quatro Pode vir no Vapu Vapu Vem uma de cada vez Que eu vou empurrar o saco E após essa vídeo Os melhores são É só em nosso site De Alcusão E o melhor encendido Está por lá CD ao vivo Pouca ideia com essas mina Pouco papo com essas putas Pouca ideia com essas mina Pouco papo com essas putas Mó satisfação Quando vem jogando a ponta Que satisfação Quando vem jogando a ponta Mó satisfação Quando vai jogando a ponta Eu recebi o meu salário Vou pagar, está tudo Vou no puteiro Porque a puta fode muito Vou no puteiro Porque a puta fode muito Vou no puteiro Porque a puta fode muito Um, dois, três, quatro Vá os quatro assinadores oficiais Tem uma dica da vez Wesley Da VM Soltan 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 O Didi pediu, então vai que vai Olha só novinha, então vai que vai Taca a bunda pra frente pra trás Taca a bunda pra frente pra trás Vai, vai Taca a bunda pra frente pra trás Taca a bunda pra frente pra trás Vai, vai É mais uma do RD, esse big tá demais Vai novinha envolvente, rebola, então vai que vai Tocando esse rapidão, vai pra frente vai pra trás Taca a bunda pra frente pra trás Taca a bunda pra frente pra trás Vai, vai Taca a bunda pra frente pra trás Taca a bunda pra frente pra trás Vai, vai E aí E aí Gravação, Jaleão Pivo Vale o bala de prata Bola as asas também O pai o sacão de bala Mostra o time de cenário, hein, velho Música Esse é o DJ Abdo Já toca na mão Fui, 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 Fui Fui, 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 Fui Bola as asas, o Fui, 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 Fui Em breve vem novidades Tá inscrito, tá só falo Bora, se você conseguir assistir Uma botada, 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 botada Botada, botada, botada Uma botada, botada, botada Uma botada, botada, botada Uma botada, botada, botada Finalizando mais a gravação Se ele é ao vivo Palio, bala de prata E também o proprietário Juan e sua esposa Eliana Junto com seu filho Juan Pietro Alô, já tu são? Daquele jeitinho, hein, pai? E aí Música